E no Daniel Alves eu incluo, se a gente puder somar a polêmica do Daniel Alves, a não utilização dos uniformes pela seleção, pela CBF, o boicote e tal na Olimpíada, que ele também se posicionou sem falar nada. Fez um post que não quer dizer nada. E acha que tá certo. E deu quase um milhão de curtidas na postagem que não quer dizer nada. Eu fiquei lendo lá, não entendi. Clássicos. Enfim, o momento que vive este grande lateral. Como o TB evidentemente é desnecessário, a gente já vai falar, você já deu o spoiler sobre o uniforme. Eu sei que é uma questão menor, às vezes é a imprensa da bola, mas de novo é uma questão de respeito. E acho que a resposta dele também foi infeliz, a declaração do Fratos e de quem como nós, e sobretudo outros atletas, e não é só essa vez. Já foi assim na medalha de ouro em 16, já foi assim várias vezes. O futebol, às vezes, é um mundo à parte, mas não pode se sentir tão à parte, ainda mais no Espírito Olímpico, ainda mais no time... Pera, 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 pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vocês estão defendendo o quê? O COBE? Não, não, o Flávio, pelo amor de Deus. Não seja terra planista. Não, senhor, não é defender o COBE, é defender o Espírito Olímpico. Espírito Olímpico? O COBE está defendendo o Espírito Olímpico ou a grana que entra lá? Não, não é, não é... Não seja... Não, não, pera lá. Os caras fizeram aquilo por causa de grana. O COBE não está defendendo nada de Olímpico, ele está defendendo a grana que entrou lá. É só isso. E a CBF fez o quê? Eu não estou de acordo com o COBE. A CBF fez o quê? Os atletas da CBF fizeram o quê? O COBE, a CBF, a FIFA, é tudo farinha do mesmo saco. Ali é briga de grana, não é briga de nada. Briga de grana. Você é atleta, enquanto os outros... Então, liberou o geral para todos os atletas do planeta, vestir a camisa que deu, não é. Mas o problema todo é que... Eu não estou defendendo o COBE. Gente, aí é briga de cachorro grande, é briga deles. É briga de grana. É briga de cachorro grande. É briga... É briga de... É porque o Daniel Alves, eles estão lá pela CBF. Eles se posicionam. E eles simplesmente não usaram. Vocês vão usar a camisa, acabou. Então, quando você diz, vamos defender o COBE, eu te pergunto. Vamos defender quem? A CBF? Não, óbvio. Você sabe o que não é pelado. Então, aí, é briga desse. Deixa eles brigarem. Gente, deixa eles brigarem. Não dá para levar a sério nenhum deles. Mas não dá, mas não é por isso que você vai consumir esse. Nem o COBE, nem a CBF, nada. É briga de... É briga, principalmente de cachorro. E os depois grandes, Flávio. Uma brincadeira. Espera aí, uns cada vez. Vamos lá, uns cada vez. Só rapidinho. Falei, Maurão. Então, ok. Em hipótese alguma defender o COBE, em hipótese alguma defender a CBF. E, de novo, quem é pior, difícil de imaginar. E sempre lembrando que não são a entidade, são as pessoas. Mas, enfim. Ah, então, ok. O COBE está errado, a CBF está errado ou está querendo errado? Então, é o seguinte. Qual é a norma do Espírito Olímpico, do Comitê Olímpico Internacional ou que o CBF está errado? É todo mundo estar com o uniforme do time olímpico que defende. Então, acabou. Você não pode criar. Eu sei, já escrevimos aqui na Jovem Pan, tem um caso diferente, que é a de nomeação dos 200 metros. Não, eu também. E dos 200 metros lá nos Jogos do México, que o Tommy Smith, o de ouro, e o de bronze, o John Carlos, abriram o... e abriram e também, por isso, foram punidos à época pelo Comitê Olímpico Internacional, eles abriram o agasalho, que era mais restrito ainda e não vou entrar em méritos, para protestar pelos direitos civis dos negros, pelo protesto social, uma outra história, ok. Mas nesse caso específico, é para o atleta brasileiro, é para o atleta do Suriname, é para o atleta de qualquer país, é o agasalho, é o agasalho do time olímpico, acabou. E não é defender o COBE, é defender o espírito olímpico e não é nem o brasileiro, é o universal. É um absurdo o que foi feito. Eu concordo com o Mauro, só queria acrescentar que eu acho que no espírito, que eu entendo o que o Flávio está dizendo também... Não, tem a ver, não vou, mas pera lá. Mas se a gente pega pelo lado tão literal do Flávio, a sensação que dá é que se for verdade, pode tudo. Então, não pode, gente. A qualquer hora não existe decoro, não tem respeito, não tem mais nada com ninguém. E tem no futebol, no esporte, tem? Não, não tem, não estou falando que tenha. Mas está em cima, pô. Eu não estou dizendo o desrespeito, que tem respeito da PIC ou da CBF ou do COBE com a gente, estou dizendo que tem o respeito do brasileiro ainda, existe algum respeito com seus atletas olímpicos, dos atletas olímpicos com o seu país que torcem com esses caras que sofrem, que não tem apoio e tal. E o que tem que ver o agasalho com isso? Só tem muito a ver, pô. Eu acho que não está sendo dada uma mensagem que eu acho que não é a boa. Se justamente você quer falar as verdades, então espera acabar a cerimônia olímpica e senta lá e fala, ó, próxima edição ou próximo jogo, eu não vou admitir usar uma marca, porque é isso, isso, isso. Mas o combinado é o problema da CBF, não dos jogadores. Os jogadores chegaram. Não, eu sei, mas... A CBF daquilo é problema deles, eles que se entendem. Mas eles são todos, então eles viraram todos os Daniel Alves. É um bando de Daniel Alves que vive sozinho no mundo. Não, vocês queriam o quê? Eles estão lá fora, fora da vila, pela CBF e tal. Mas é um barco, qualquer um sabe disso. Vamos com isso aqui. Vocês queriam que eles façam o quê? Não, nós vamos usar o uniforme do copo? Não, não, é jogador de futebol, gente. Isso aqui, eu uso isso aqui. Eles que brincam entre eles. O problema deles. Eles sabem muito bem. Como isso aqui virou terra de ninguém, os caras acham que podem fazer o que quiserem. É isso, pode tudo, cara. Assim como na véspera de uma Copa América, os caras ameaçaram, ah, não vamos jogar, tal. Se isso aqui tivesse comando de CBF e tal, não tivesse jogado as traças no meio de escândalo, acusação de assédio e tal, a boleirada não ia fazer o que acha que pode fazer. Os caras acham que não ia ser isso. O cara acha que manda mais que o presidente, entendeu? O cara acha que manda mais que o presidente. Vídeo Richarlison chamando o infantino de careca, quer dizer, a palhaçada não tem limite. E pior que quem... Ah, é lindo, é lindo. Achei maravilhoso. O Brasil ridículo é lindo. O infantino. Agora você achou bonito. O infantino. Ó, ó, ó. O infantino. Olha que ridículo que é o nosso Brasil. Para o infantino. Para o infantino. Careca é o mínimo, porque ele é careca. Já pensou se o seu funcionário chegasse para você hoje e falasse, ô, orelhudo, sai daí que eu vou limpar o seu sofá hoje. É terra de ninguém isso aqui. Para achar fantástico. E não é. E não é. Fantástica? Não, não, não. Chamar careca de ninguém. Mas então, Flávio, você tem opção. Pegar o seu passaporte e morar em outro local. Agora, isso aqui tem regra. Tem. O Richarlison, que é um jogador meia boca. Que é um pênalti na final. Que é um pênalti na final. Fala isso. Chamar um pênalti na final. Ele é um passarinho, cara. Chamou um careca de careca. Três vezes. Três vezes. Isso é um retrato da falta de respeito. Agora. Então vamos lá. Então vamos voltar no tempo. A gente ri de tudo. É tudo engraçadinho. Porque ele é um ignorante. É, por isso que tá bom. Isso que nós tivemos uma rusa. Vamos fazer o seguinte. Porque tá tudo legal. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. O cara pode arriscar teu carro. Passa a mão na sua namorada no restaurante. Calma. Calma. Calma, gente. Em 1958, a seleção brasileira maravilhosa. Que mudou a história do futebol brasileiro. E que é tido até hoje como exemplo de seriedade e responsabilidade. Sem dúvida. De verdade. Naquela época tinha comando. Que era o doutor Paulo Marcelo de Carvalho. Fizeram um plano e tal. Não sei o que. Maravilhoso. Agora que o rei da Suécia desce pra entregar a medalha. O Garrincha chega nele e bate e fala assim. Ô, seu King, foi legal pra caramba. E o Maramérico também. Seu King. Nossa. É bem diferente. Para, para, para. Tem nada que não ver. Eu quero... É diferente. Era o rei. Não era o corrupto. Minha vez. Minha vez. Só falar um negócio. Não, não. Cada um com o seu. É o careque. O Flávio pode até comparar o Richardson com o Garrincha que tá aceito aqui. Pera aí. Não. Parou. Não, não. Só quero saber por que 58 foi engraçado e agora não foi. Primeiro. Qual é a diferença? Primeiro, posso falar? Que é engraçado. Deixa eu comentar. Então, primeiro. Eu não estava vivo em 58. É maravilhoso. Primeiro. Eu não estava vivo em 58. Eu ouvi essa história agora. Não conheci essa história. Sim. Achei ela uma anedota interessante. Da história do futebol brasileiro. Beleza. E a do Richardson também. O mundo andou pra frente. Deixa eu terminar meu argumento. Evoluiu. Muita coisa aconteceu. Hoje você gritar bicha no estádio, você pode acabar preso. Teve muita coisa que mudou no mundo. E uma dessas coisas foi a ignorância ter diminuído um pouco. As pessoas estão lendo um pouco mais. Estão se politizando e tal. Onde? Quando o Richarlison, que é um cara que até onde eu conhecia, é um baita cara. Doa dinheiro. É um brincalhão. Um gozador. Eu adoraria ter feito isso. Filmando e com o próprio Sherlock. Eu adoraria ter feito isso. Quando esse cara, que está ali disputando a Olimpíada e tal, ele perde o pênalti na final olímpica. Os deuses sorriem pra ele e o time sai campeão. E nem assim. Pra ele ter algum respeito. Tudo é uma graça. Tudo é eu preciso aparecer. É tudo o holofote em mim. Eu vou fazer uma piada com o careca. Eu vou vestir a minha camisa. Eu vou fechar o meu patrocínio. E dane-se o Brasil. O espírito. Se é que é algum espírito. Tem que ver o Brasil com a história. Ele está fazendo uma brincadeira e acabou. Ele sempre é pras crianças. E do Leandro Voadem. Ele sempre é pras crianças. A criança acha que pode falar isso pro professor. Não, vai dar onco. Não, a criança fala muito pior que isso pro professor. A criança que imita o pombo acha que pode falar isso pro caralho, professor. Ah, cala a boca, seu careca. Primeiro que a criança faz pior que isso. Se você olhar um pouquinho na educação, a criança abride. É claro, porque ela é uma criança que se estuda numa escola pública. Seu neto chamou o professor de careca, você vai abrir. Põe a sua filha numa escola pública. Você vai ver qual é a condição que tem. Você é privilegiado. Não olhe o seu exemplo pelo privilégio, que é mínimo. A maioria, os caras não gridem, professor. Então a função, Flávio, como formador de opinião, é falar aqui que o Richardson fez um papelão. Eu não acho. Ele fez uma brincadeira. Porque se o seu neto chamar um careca no elevador de careca, você vai bater palma pelo que você falou aqui. Não sei. Talvez o cara... Se eu achar o máximo, você é um privilegiado. E vocês acham... O cara pode enfiar a mão na tua cara também no elevador e tal. É ação e reação. Tudo engraçado. Se vocês acham que tirar um sarrinho de um corrupto, que poderia ter chamado de muito mais coisas... O mundo vendo. Ele tirou sarro do jogador. O 10 da seleção. Vocês estão dando uma nobreza para um cara que é um corrupto. Intervalo super polêmico na Rádio Jovem Pan. A gente sai ao vivo no YouTube com Flix, esporte de discussão bombando. Eu queria falar um negócio do Daniel Alves. Eu queria só pegar, ainda não me manifestei sobre a atitude do Richarlison. Sim. E eu sou fã do Richarlison, mas eu acho que é ridículo a postura dele. Eu adorei. Eu sou... 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 Eu não estava vendo a premiação e depois me mandaram o vídeo, né? E eu vou ser bastante franco. Eu não vou usar o termo que TV seria, mas eu... Aquela expressão que a gente normalmente usa, sabe? Eu de rir. Sim. É assim. Ele repete, né? Ele fala duas vezes. Eu sou careca. Eu sou careca. Eu sei lá. Até por ser careca, e não ser carecofóbico, por óbvio, eu até entendo essas manifestações. Eu até não sou... Eu também não assumi a carequice, porque é complicado você ser o ponto de referência. Pô, mas onde é que fica o banheiro? É naquele careca esquerdo. A gente é ponto de referência. Agora pode ser, por exemplo... É naquele peruquento à direita. Enfim, faz parte. Não, menos provável. Mais difícil de perceber. A peruca é ótima. Não dá pra perceber você mesmo. Vai, enfim, vai bom. O senhor está muito bem feito. É o Richarlison. E até pra gente conhecer mais ou menos. Eu não imagino o Mauro, cara. Eu fico olhando e tento imaginar. Não, é melhor não, viu? Como deve ser, né? O Alex Escobar é mais ou menos eu. Só que a diferença é que a cara aqui do Alex Escobar é redondinha. Ela brilha. Tipo a do saudoso Orlando Duarte. A minha brilha também. Também. Só que parece que eu apoiava com barra de ferro com meus pais. Ela é meio machucada. É em regular, é a Rádio Oeste. Tipo, bem. É a Rádio Oeste. Boa imagem. Sabe aquele Conehead de uma série? Sim. Que era um filme... Então, é mais ou menos aquele personagem do Saturday Night Live. Mas voltando ao Richarlison. Sobre o Richarlison. Então. Eu primeiro morri de rir. Ele é maravilhoso. Naquele Brasil Uruguai. Lembra? Tava uma crise de iluminação no Amapá. Ele sempre tem um posicionamento muito legal, muito antenado, muito atento. E quem o conhece melhor, adora. Não tem ninguém de jornalista, torcida, imprensa, patrocinado. Todo mundo adora o Richarlison. Tá sempre ajudando os outros. Doando dinheiro. É o caravés. Então, dentro desse espírito galho-ofeiro dele, eu morri de rir. Agora, realmente, se eu fosse, sei lá, um comandante... Estou falando como comandante. Se eu fosse chefe dele, treinador... Olha, sabe, chefe, da próxima vez, evita falar aí do presidente da FIFA. Mas, ao mesmo tempo, eu acho tão assim... Se fosse outra pessoa, talvez eu ficasse assim. Talvez, é. Eu gosto tanto do Richarlison. E, no fundo, é tão engraçado. Mas, crianças, não façam isso. Segue o jogo, tá? Aqui, nós temos mania... Aqui, no Brasil, a gente tem mania de passar o que não é. O brasileiro é assim. O brasileiro é galho-ofeiro mesmo. Eu adoraria... Vou repetir de novo. Adoraria... Não só ter feito isso, como ter dado um tabef na careca dele. Eu adoraria... Adoraria isso. Adoraria. Pegar a camisa... É um sonho de consumo. E prometo a vocês, se algum dia eu chegar perto desse cidadão... Primeiro, eu vou me encher de álcool gel, para me proteger e tal. Mas, eu prometo dar um tabef na careca. Agora, que se desse... Adorei. Adorei. Se desse certo no ano que vem, no Qatar, cara... Se eu sou infantil, eu já ofereço... É lógico. O Fratos, quando ele fala... Ele dá uma frase ali... Fala lá que eles são alienados. Ele fala assim... É. Eles são ricos e os outros não são. Ué. Eles enchem estádios e os outros não enchem. É muito simples. E outra coisa, esses jogadores de futebol são minoria da minoria da minoria. A maioria dos jogadores de futebol do Brasil tem a mesma situação que os outros atletas. Então, gente, para. Parece que os caras são culpados por serem ricos. Não, eu acho que o Fratos quer dizer. É um pouco de mimimi. Mas eu acho que tem um mimimi ali na fraseira. Mas tem um lado de tipo, olha, vocês já são os milionários. Que tal ser um exemplo, às vezes? Vocês já estão lá na frente que a gente nunca vai estar. Mas aí, vamos supor que os jogadores estivessem desobedecido. Desobedecido, a CBF colocado o uniforme da empresa chinesa. Eu também estou nem aí para a empresa chinesa. O que é que mudaria? Na vida desses atletas, nada. Nada. Eu sei, mas não é que eu estou falando. É a bronquinha. Agora que você me falou que esse cara... Mas mudaria, eu acho. Na visão do Bruno Frato. Eu não entendo porque eu não sou atleta olímpica. Mas na visão dele, eu acho, tá? Me corrija se eu estiver errado. Ele entende o seguinte. Se a seleção quer... Pô, um puta de um holofote sempre. Seleção de futebol está vestindo o uniforme como todos os outros. Isso reforça uma renovação boa com a fornecedora. Os atletas todos ganham numa negociação boa com a marca numa próxima edição de jogos. Ou sei lá o quê. Foi o que eu entendi do Fratos. Que quando o time diz... A gente não está nem aí para nada disso. Ele diminui o valor da marca Brasil para o patrocinador. Porque agora dividiu. Agora o futebol é Nike. O outro é PIC. Mas eu não sei como é que funciona. Eu também não. Eu não li a parte contratual. Mas já que você falou que ele é um cara, inclusive, grosseiro... Ele foi muito grosseiro. Dá para se ver também que tem um pontinho de eu queria ser ele. Com certeza. Com certeza. Aí já é complicado. Na Olimpíada do Rio, né? Ele talvez tenha escolhido... Chega em sexto, acho. Dentro da cabeça dele, talvez tenha escolhido o esporte errado. Se ele for jogador de futebol, talvez ele fosse melhor. Com certeza. Eu não sei. Eu não conheço o cara. E acho que ele tem os seus métodos. Não, eu não... Então o gente para, sabe? E eu não tenho nada a conta. Eu não tenho bola para jogar. Isso, eu só estou falando. Eu não... Do maior respeito a todos os esportes, óbvio. Mas assim, se o cara não está contando... Se o esporte dele não dá a ele condição de melhorar... Ele deveria ter jogado de futebol, pô. Eu também fiquei com o pé atrás de por que o Bruno Fratos resolveu ir lá publicamente e atacar um colega de delegação brasileira também. Para mim é a mesma coisa. Eu quero o holofote em mim. Eu quero dar uma mensagem aqui. Quero ser lembrado pelo que eu estou falando. Ele ganhou a medalha? O Bruno Fratos ganhou. Foi bronze. Conseguiu a medalha na atuação. Fez a parte dele bacana. Fez a parte dele. Fiz a parte dele.